Eu tenho agora aqui, ó, uma reportagem que acaba de chegar do menino. Ele tem menos de dois anos e uma longa batalha pela frente. Cauã nasceu com uma má formação nas pernas, nas perninhas do Cauã. Ele pode até perder as duas pernas, ele talvez tenha que amputar as pernas. Mas tem um fiozinho de esperança que a mãe começou a puxar. A mãe do garoto, a Joyce, ela luta para que o filho passe por uma cirurgia corretiva que pode ser a solução dos problemas. O problema é que essa cirurgia é cara e ela não tem dinheiro para pagar. Mas o Cauã quer viver, o Cauã quer andar, o Cauã quer correr, o Cauã quer brincar. Só essa cirurgia pode mudar a vida do pequeno Cauã. Vamos assistir e vamos torcer. Este é o Cauã. Ele anda no carrinho, brinca pelo chão, pega o celular lá em cima no móvel, sobe no sofá. Esse menino não para quieto. O Cauã tem só um ano e nove meses e ainda não faz ideia da batalha que vai enfrentar. O menino nasceu com uma má formação nas pernas. A mãe só descobriu o problema quando já estava com o bebê nos braços. Assim que ele nasceu, a ginecologista falou, teve alguma alteração? Nutração? Eu falei, não. Ela falou que ele nasceu com uma má formação nas pernas. Hemimelia fibular. É quando a fíbula, o osso que liga o joelho ao tornozelo, é menor do que deveria ou nem existe. Ninguém sabe a causa. Este médico ortopedista explica que o tratamento é complicado. O paciente tem que passar por várias cirurgias corretivas para estimular o crescimento do osso. Você vai fazendo crescimentos ou alongamentos periódicos, em torno de 5 a 8 centímetros de cada vez, tentando alongar o osso, corrigir as deformidades angulares e tentar manter um pé plantígado para que ele tenha alguma funcionalidade. E a outra alternativa na impossibilidade dessas situações seria a amputação. Mas só a primeira cirurgia custaria cerca de 100 mil reais. A Joyce é a faxineira, não tem esse dinheiro. A Joyce é mãe de três filhos. O Cauã é o mais novinho. Eles moram aqui nessa casa que faz parte de um conjunto habitacional popular do governo federal. E a Joyce precisa trabalhar pelo menos duas vezes por semana, fazendo faxina na casa de outras pessoas, para conseguir custear todas as despesas aqui da casa. O problema é que, em meio a tudo isso, conseguir levantar o dinheiro que eles precisam para fazer a cirurgia é praticamente impossível, né Joyce? É, praticamente impossível. É muito dinheiro. Por isso, ela começou a pedir ajuda a todo mundo e a fazer uma espécie de vaquinha. Com um pouquinho de cada um, quem sabe essa mãe não consegue. Eu tenho faxina duas vezes na semana, entendeu? A metade vai para a conta do Cauã e a metade vai para dentro de casa. Então, não é fácil. Olhando assim, o Cauã não parece ter muita dificuldade em se locomover. Ele engatinha, arrasta as perninhas e se vira para fazer tudo o que precisa. Mas quanto mais o menino cresce, mais grave pode se tornar o problema. Esse é o medo da Joyce, uma mãe que só sonha em ver o filho em pé. E eu sonho em ver meu filho andar. E se chegar a notícia que meu filho vai ter que amputar as pernas, como que ele vai andar, como que ele vai jogar bola? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.